Me coloquei na posição de dizer, todo esse período em que eu fui presidente, nós sempre saímos aqui de férias constitucionalmente, ou seja, aprovando a LDO ou aprovando o orçamento. Mas que eu já havia prorrogado o prazo de emendas no orçamento e que eu estaria também, inclusive, aberto a fazer a discussão do orçamento, até porque esse orçamento tem que ser encaminhado com data prevista na Constituição, como foi o caso, pelo presidente anterior. Mas não seria correto da minha parte, entendo eu, e nem justo com o presidente eleito, não permitir que ele possa fazer solicitações de alteração nesse orçamento que vai ser aplicado em 2019. Agora, não há como o presidente eleito, a partir de janeiro, mandar um novo orçamento, porque é sempre, como diz a Constituição, o orçamento é do ano anterior, encaminhado até o mês de junho, para ser aprovado até o final do ano e aplicado no ano seguinte. Então, eu estou aberto à discussão em relação à questão do orçamento e em relação às matérias. Não farei nenhuma pauta bomba para não criar nenhum tipo de problema, a não ser os projetos que já estão tramitando aqui na casa e não aconteça nenhum tipo de solicitação para que se faça um entendimento em relação a isso. Na conversa eu e ele e Paulo Guedes, é que o Paulo Guedes trataria da discussão em relação a possíveis emendas ao orçamento. O fato é que eu quero sair aqui do dia 22 de dezembro até o dia 22 de dezembro com o orçamento discutido e aprovado pelo Congresso Nacional.